O que é que a baiana tem? Tem samba no pé, como a Dona Maria. Eu até me arrisquei a perguntar pra ela há quanto tempo ela pula carnaval com a turma da Imperatriz Dona Leopoldina. Ela não revelou números, mas mostrou uma energia que contagia qualquer um. Um prazer, um prazer. Quer dizer que a gente não parou, a gente continuou sempre. Só não saiu no carnaval, mas continuamos. E eu posso fazer uma pergunta, o que é que a baiana tem que as outras não tem? Nenhuma das outras na escola? É o gingado da baiana. Posso ver esse gingado então ali depois? Pode, pode ver o nosso gingado ali. Então tá, deixa eu juntar aqui com a Dona Maria. Vamos ver se eu vou aprender esse gingado aqui com ela, porque eu não tenho muito samba no pé, mas eu posso aprender de repente. Pode, pode aprender, só não aprende quem não quer. É verdade, então vamos lá. E olha lá a Dona Maria fazendo bonito no ensaio. Essa baiana tem samba no pé mesmo. Pois é, não vai ser nessa reportagem que a gente vai revelar os anos de estrada da Dona Maria na Imperatriz. Tem gente que já tá há bastante tempo. E gente que tá chegando agora, como é o caso da Alu e do Xande, que são passistas na escola. Pela primeira vez, a dupla vai desfilar no Carnaval Gaúcho. O amor pela folia é antigo, mas este será o marco inicial para estes apaixonados do samba, que vão entrar na avenida pra não sair mais. É uma coisa cultural nossa e envolve dança, que é uma coisa que eu amo de verdade. E vem de coração, é de coração, entendeu? E vem de família também, de família de quem dança e tal. O que a passista faz realmente, ela é o samba no pé da escola, né? A pessoa que mais samba é a primeira passista. A segunda, entendeu? Então tem que ficar com aquele corpão, com aquela exuberância, com aquele sorriso, com aquela vontade do Carnaval realmente. A gente deixa a dupla aí, fazendo show no samba no pé. E do lado de cá, de quem assiste a esse verdadeiro ritmo de folia, fica o riso, fica a admiração. Música